Olá pessoal, estamos em mais um programa do benefício do pet na vida das pessoas e hoje o nosso programa vai trazer como tema os animais abandonados que foram resgatados Mas antes de ir para as nossas entrevistas, vamos para o nosso momento pet? O que a gente tem aí hoje? Olha, a gente tem o pessoal do Jardim Canaã que colaborou em massa Eu queria agradecer os amigos, os associados do Jardim Canaã que curtem o nosso programa e fizeram questão de mandar os seus bichinhos para a gente mostrar no nosso programa Então hoje a gente tem a Barbie, da nossa amiga Tânia Depois vem a Mel, da Lucidalva, olha que gracinha a Mel Depois a gente tem o Stallone, olha que nome lindo, Stallone, da Maria do Carmo Daí a gente tem a Laika, da Neide Martins, todas lá do Jardim Canaã, olha que bacana Depois a gente tem a Chiara e o Tome, da Rogéria, lá do Jardim Canaã também O Dom da Lucineide, obrigada viu Lucineide por ter enviado a foto, olha que gracinha o Dom E depois a gente no primeiro bloco, a Nala da Cida Brito, lá do Jardim Canaã Você que ainda não conhece nosso trabalho, venha conhecer, entre nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal do Youtube, a TST TV A associação, ela está localizada na Lapa de Baixo, na rua Felip Skilling 227 E você que tem o sonho de ter a casa própria, sair do aluguel, tem vontade de ter um curso superior Ou um curso profissionalizante, entre nas nossas redes e saiba todas essas informações Vem conhecer! Pessoal, vamos para a nossa entrevista? Hoje a gente foi lá para Cajamar conversar com a Carla A Carla, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa muito especial Que eu fiquei muito satisfeita, feliz de conhecê-la Ela cuida de 32 cachorros e 28 gatos E eu queria muito que vocês não saíssem daí para ver a história da Carla Confiram! Bom Amanda, meu primeiro cachorro foi o Crispim O Crispim foi o grande amor da minha vida e é até hoje E aí eu fui conhecendo outras cachorrinhas de rua Tá? De rua Então eu coloquei umas 3, 4 cachorras para dentro, né? Que acabaram fazendo parte aí da minha família, né? Canina Até que um belo dia eu estava morando em Diadema Onde todos os meus bichinhos moravam a princípio Infelizmente me vi uma imagem do lixeiro passando E acho que a sacola de lixo furou, rasgou, não sei E aí tinha lá dentro uma cachorra morta Que um ser humano, né? Jogou fora, né? A cachorra E eu estava passando de carro, vi aquilo E aquilo acabou meio que me tocando Porque eu falei, meu Deus, como ser humano, né? E aí, bom Depois daquele dia eu comecei a reparar como as pessoas judiavam Como os cachorros eram desprotegidos Como os cachorros não tinham respeito As pessoas não têm respeito pelo bichinho, né? E aí eu comecei a ajudar os bichinhos Muitos bichinhos foram aparecendo na minha porta Eu moro em Jordanésia, né? Em Cajamar, Jordanésia, há mais ou menos uns 10 anos Na minha vida canina aí, né? Cachorreira, como eu costumo falar Então, meus cachorros tiveram sinomose O Thor é um sobrevivente da sinomose O Crispim é o meu primeiro cachorro Ao qual eu te falei Ele já tem pelo menos uns 20 anos comigo Né? Então, ele é um cachorro velhinho Ancião Mas é uma graça e eu amo muito Tem a Afrodite A Afrodite é uma outra cachorra de rua também Todos os meus cachorros são de rua A Afrodite, ela tem uma doença de pele Que vai ser pra vida toda Que é lúpus Então, eu gastei com veterinário Não, ninguém me ajuda Ninguém me ajuda financeiramente com nada Nem com ração Nem com limpeza Nem com cuidados Nem com carinho Nem com nada Os meus 32 cachorros eu cuido Os meus 28 gatos eu cuido Dou comida, limpo Todos os dias é uma luta diária Duas vezes ao dia De manhã e à noite Tá? A minha vida social, né? Começa às 10 da manhã e vai até às 6, 7 Eu sou maçoterapeuta Né? Então, eu sou uma pessoa normal como outra qualquer Se todo mundo pudesse fazer um pouquinho Pelos animais assim Já seria muito E eu faço isso Primeiro porque eu adoro Primeiro porque eu amo fazer isso Segundo lugar Porque os bichinhos não têm Não é que nem o ser humano O ser humano, se ele tá doente Se o ser humano vai preso Se o ser humano tá doente Ele vai pro hospital público Por mais ruim que seja a nossa saúde No Brasil Em Jundiaí Enfim, no mundo Ele tem pra onde correr Se a pessoa, ela é presa Ela tem o advogado público Né? Se a pessoa tem pra onde correr O ser humano tem pra onde correr Ele fala Ele consegue pedir ajuda E o bichinho Pede ajuda pra quem? Porque eu me sinto feliz Fazendo eles felizes E quando eles estão felizes Nossa, eu fico radiante Então Eles Pra mim É o meu motivo de viver Minha razão Então Eu cuido deles Sim Mas com felicidade Eles são um prazer na minha vida Não é peso Não é nada Muito pelo contrário Acho que sem eles Quem não é Feliz sou eu Pessoal Não é impressionante O grau de dedicação Eu fiquei muito tocada Com a história da Carla E você? O que acha disso? Deixa seu comentário aí Vê o que você acha Toda essa doação Que a Carla tem Durante todos esses anos Com os animais Pessoal Vamos pra mais um momento Pet Olha que bacana Nós temos quatro amigos Do Paulo O Paulo tem o programa De sexta-feira O Bate-Bola E mandaram a foto Dos seus pets Vamos ver? Ó Primeiro O Lupe O Lupe É do João E do netinho E do netinho João Lucas Olha que fofo O Lupe Temos também O Charles O Charles é do Eduardo Obrigado Eduardo Tem também o Rex e o Rex e o Nino Do Fabrício Do Fabrício Ai a Zoe Gente Olha que coisa fofa Zoe Tem a Sasha Do Ivan Na tuba Obrigada Ivan E tem o Cabeção Que é do Marinho Obrigada Marinho Aproveitando Falando no Cabeção O Marinho mandou um vídeo Contando um pouquinho Da história do Cabeção Como o Cabeção Entrou na vida dele Vamos assistir? A galerinha do ATST TV Eu sou o Marinho E esse aqui É o Cabeção O Cabeção É uma mistura De Beagle Com vira-lata Aí ele Saiu essa mistura Aqui Coisa linda A minha história Com ele É a seguinte O Cabeção Ele era de uma ONG Que estava lá Para adoção E o que aconteceu? Uma pessoa Do mal Porque a pessoa Que fez isso Com ele Não é do bem Foi na ONG Tirou ele de lá Na intenção De adotá-lo Só que o Cabeção Ele tem um problema De Eczema Nas orelhas Mas isso é normal Da raça dele E aí o que acontece? A pessoa Não quis cuidar dele E acabou abandonando ele na rua Largou ele na rua Aí a minha cunhada Encontrou ele E trouxe ele para casa Quando foi um certo dia Eu cheguei em casa Da minha cunhada E perguntei para ela Quem era, né? Aí ela falou assim É uma cabeção Eu falei Cabeção? Por que cabeção? Ela falou Olha o tamanho da cabeça dele E aí a gente acabou Tendo essa amizade Esse carinho, né? Passei a ter esse amor Com ele E daí em diante Passei a cuidar dele Então eu já estou com ele Há anos Só que não é só eu Que cuido dele, né? A minha cunhada Cuida dele O meu cunhado Também cuida dele E ele passou E ele passou a ser parte Da família Então, gente Eu deixo aqui A minha história aí Com o cabeção Quero agradecer A todos vocês aí Que tem seus animazinhos Não importa eles Quem sejam Cuidem dele Tá bom? Porque eles merecem Muito o nosso carinho Um beijo enorme Ao ATST TV Amanda Um beijo pra você Jamila Um beijo pra você Muito obrigado Pelo espaço Que vocês Nos proporcionam Aqui no Momento Pet Tá bom? Um abraço Um beijo enorme E você, pessoal Tem alguma história Igual do Marinho Desse amor à primeira vista Também dessa adoção Que você fez de imediato Conta pra gente Manda pra gente Manda um vídeo Manda um testemunho Obrigada, Marinho Obrigada, Fátima Sua linda Por colaborarem Com a gente Nosso programa E esse amor aos animais Parabéns, viu? Vamos mais pra Momento Pet? O que a gente tem hoje aqui? Vamos ver O que é mais Que a gente tem hoje aqui A gente tem A Belinha e a Pérola Da Tiane e da Luciana Lá de Ilhéus Pessoal na Bahia Olha que legal O Ilhéus colaborando Com o nosso programa Um beijo, Tiane Um beijo, Luciana Eu sei que vocês Amam demais Essas cachorras Parabéns Elas são muito lindas Obrigada, viu? Por colaborarem Depois a gente tem O bug da Rita Lá da Voit A nossa associada Também da nossa área Lá da Voit Obrigada, Rita Por colaborar Daí a gente tem A Atena e o Neguinho Da família do Florencio Lá da 27ª área Que tá em construção Vai ficar muito, muito linda Essa área E hoje a gente tem Novidade boa O nosso vereador Fábio Riva Tá correndo Por asfalto Nessa área Aguardem aí Que em breve Vai ter grandes novidades Daí a gente tem A Nina e a Mel Da Vera Lá da Voit Também Obrigada, pessoal Da Voit Pela audiência Por estar colaborando Enviando as fotos Daí a gente tem O Rex Da Nena De Perus Olha que lindo Também o Rex Gente, o Rex É um cole, né No meu tempo Chamava Leste Que tinha um seriado Da Leste Olha que lindo O Rex Parabéns Daí a gente tem As gatinhas Neve E Nery Da Sol Lá da Voit Também Olha as gatinhas Gatinhas Pode mandar? Pode mandar Todos os bichinhos De estimação São bem-vindos No nosso programa Daí a gente tem A Nara Da Zilda Da Voit Olha que bacana Mais participação Do pessoal Da Voit E A gente tem O Jack O Jack Do nosso amigo Renato Jamil Olha também Que lindo O Jack Obrigada, Renato Um beijo pra você Obrigada por colaborar Com o nosso programa Obrigada pela audiência E aí, pessoal Tem mais um vídeo Muito bacana Que também Uma colaboradora Um amante dos animais A Dona Yolanda Enviou pra gente A Dona Yolanda Ela cuida de todos Os animais de rua Ela fica de olho Os animais Que tá ali em redor E pra falar Pra chamar Alimentá-los E dar todo carinho Tudo que precisa Então, assim Obrigada, Dona Yolanda Por ter enviado o vídeo E principalmente Por esse amor incondicional Aos animais Vamos lá, Mi? Vamos assistir o vídeo Da Dona Yolanda? Vamos assistir Ela tem o amarelinho O amarelinho na vida dela Ah, o amarelinho é fofo Vocês vão ver Meu nome é Yolanda Eu gosto muito de cachorro Eu cuido deles Todos que aparecem aqui na rua Eu trato Ponho água Ponho alimento Tem o amarelo Que há muito tempo Eu trato dele Cuido dele Ele não quis mais Ficar com o dono Então, ele vem Já no meu portão E eu Toda hora Eu saio lá Pra ver Se ele já chegou Pra se alimentar E a comida Predileta dele É A ração Com pão Molhado E com bastante Salsicha Eu fervento Bem a salsicha Ponho bem Moidinha com o garfo Moio bem Ponho no meio Ele come Come bem Mesmo E Pra mim saber Quando ele vem Eu saio toda hora No portão Pra ver se ele já está Na calçada Porque ele não late Ele não bate No portão Ele vem Assim Espontâneo Pessoal Olha só Quantas histórias Bacanas Nesse programa E você Que tem uma história Parecida Uma história De adoção Ou qualquer outra coisa Que seja interessante Pode mandar pra gente Encaminha pra gente No whatsapp Nesse número Aqui embaixo Vocês podem mandar O seu vídeo Suas fotos Divulgue Compartilhe com seus amigos Também É importante pra gente A divulgação do nosso trabalho Estamos terminando Mais um programa Do benefício do pet Na vida das pessoas E mais uma vez Não canso de agradecer Pelo carinho Pela audiência Continuem mandando foto Você tem alguma experiência legal Do seu bichinho? Manda pra gente A gente mostra no próximo programa Até quarta-feira que vem Às 20 horas Um beijo Tchau